Max, o que tá fazendo aí em cima? Bom, pelo menos não mudaram o nome do protagonista, cara. Nossa, esse cara não tem nada a ver com o Max Steel, mano. É o Max Steel azul, não o verde. Como assim Max Steel azul, cara? Max Steel verde e o azul? Gente, que p*** é essa de Max Steel verde e o azul, cara? Só tem um Max Steel, mano, que é o cara que luta contra os elementais. Ah, não, o cara tem poderes agora. Ah, aí cagou tudo, velho. Os caras chamando o Max Steel de azul, velho. O cara é branco, mano, calcasiano. Azul é o avatar, pô. Max Steel do reboot? Ah, mano, os caras fizeram o reboot de Max Steel, cara. Tá de sacanagem. Você vai entender no decorrer do filme que o chat tá falando. Ó, a não ser que esse cara fique azul, mano, não vai fazer o menor sentido. Cadê o iPhone, cara? Meu Deus, Windows Phone? Nossa, envelheceu mal demais. Nossa, se não fraturou uma costela é mentira, velho. Quer ver que é gasosa, mano? Quer apostar quanto? Sabia, mano, eu nunca erro, cara. Comece as ondas de som. Caraca, mano, não tô acreditando que esse Max Steel tem poderzinho, velho. Eu acho que é a puberdade, mano. Ele tá sentindo coisas estranhas com a mão dele. A bicicleta lá atrás. Oxi. Ah, mano, é só em filme pra gasosa dessa aparecer assim, mano, do nada, oferecendo a traseira pra ele, velho. E eu tenho certeza que... Olha o cara paquerando a mãe dele, velho. Eu sou o cara que te mandava do nada uns presentes de Natal. Isso é bem esquisito, cara. Se você não for o Papai Noel, pensei que ele ia dizer, eu sou o cara que tá pegando tua mãe. Ia ser irado se ele falasse isso, cara. Vamos. Meu Deus, cientistas brincando de pingue-pongue, cara. Só uma dúvida, velho. Esse moleque aqui era pra ter 16 anos? 16 anos é sacanagem, velho. Se fosse 16 centímetros, eu acreditava. Pô, esse cara paga muito pau pro pai dele, hein, mano? Tem alguma coisa estranha nisso, hein? Parece que ele quer tomar o lugar do pai dele. Tentou salvar o pai dele igual o Shane tentou salvar o Rick em The Walking Dead. Esse moleque pegou vírus no PC dele, mano. Eu até sei o que ele tava fazendo. Porque ele tá pelado no quarto... Bom, ele é um adolescente na puberdade, né, cara? Agora imagina se ele tá no ato e aí liga esse poderzinho dele, mano. Vai dizer que tu não queria esse poderzinho. Mas ele faz o quê, mano? O cara só fica atacando essas partículas aí, ó. Se fosse, tipo, algo que desse pra voar ou uma explosão de energia, ficar invisível, sei lá. Meus dedos emitem energia líquida. Meu Deus, cara. O maluco tá perguntando pro Google isso. Oi. Essa mãe dele tá parecendo que precisa de consolo. Tá meio cabisbaixa. Será que ele manipula água no corpo humano? Eu acho que ele consegue manipular um líquido branco, velho. Pô, mano, se esse filme for lento, igual Power Rangers, e só tiver ação no final, eu vou ficar muito p***o, cara. Tá, pode deixar o ponto. Alô? Ah, o cara tem poder de desligar as coisas, mano. Esse é o poder do cara, velho. Mano, se ele estiver perto de você e você tiver um iPhone, a bateria vai acabar rapidinho. Salva o seu número no meu celular. A gente devia dar uma volta. Eu posso te levar pra um tour. É? Que isso, mano. A mulher é atirada, hein? Max! Eu tenho que ir. É, eu sinto muito. Caraca, saiu sem pagar, mano. Que caloteiro. Deixou a mina apagar, velho. Nossa senhora, mano. Isso é um tipo de metáfora pra ir de apuração, cara. Olha lá, acordou todo sujo, mano. Vai trocar esse lençol, moleque. Olha lá, ó. É. Tá sujo, mano. Oxi, que graça é aquilo, mano? Tem um bichinho voador ali, mano. Eu sou uma forma de vida parasitária à base de silicone. O meu nome é... Isso é um robô, velho. Ele me chamava de Steel. Ah, não, 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 não. O importante é que eu te encontrei. Então, ele é o Max e o robô é o Steel. Por isso é Max Steel. Então, o quê? Você é algum tipo de vampiro espacial? Tomás, pro seu amigão espacial. O seu amigão espacial? Mano, isso tá parecendo o Ben 10 com alienígenas, velho. O roteiro é ruim, mas o CGI até que é ok. É. O CGI tá bem saboroso, velho. Fala que depois que você vê o CGI de She-Hook, qualquer coisa é melhor, velho. O que você tá olhando, moleque do cara, velho? Esquisito. Nossa. Sofia. Eita, boa noite, Sofia da... O que aconteceu com você ontem? Só Sofia mesmo. Você tá legal? Talvez eu possa te recompensar. Ah, é? E, ah, como pretende fazer? Eita. Essa aí só pensa safadezas, hein, mano? Olha a carinha dela. É com licença, um segundo. Oxi. Nossa, mano, que susto. Achei que tinha entrado na onda dele. Pô, mano, eu queria ter um Steel agora. Eu queria que meu pai ainda estivesse aqui. Todos nós queríamos, mano. Posso ser o seu Steel? Posso sugar suas energias? Não, cara. Precisa não, mano. Se o Max concentrar muita energia no pênis, o Steel mama ele. Caraca, essa indagação foi... Não queria ter pensado nisso, velho. Cadê os elementais? Tô esperando, mano. A energia pode aumentar os seus atributos físicos. Então ele vai ter tipo um modo turbo, cara. Então, o cara aprendeu parkour, é isso. Max Steel, parkour zero. Salto de fé. Tá, várias cambalhotas desnecessárias. Não tá nas Olimpíadas. Ai, eu te pego, eu te pego, eu te pego. Deixa comigo. Que merda foi essa, cara? A gente criou uma armadura. Steel, socorro. Ah, é só relaxar. Relaxar. Pera aí, o Steel virou uma armadura? Caraca, esse filme do Max Steel tá uma adaptação do Power Rangers mais fiel do que o filme dos Power Rangers. Até que a armadura ficou legal, mano. Nenhum ultralink lá dentro. Ultralink são os elementais? Ah, mano, tomara que não, né? Pelo amor de Deus. Eles podem controlar o ar pra criar uma tempestade ou um tornado, que também é um tipo de tempestade, mas também... Então, meu pai deve ter... Amigo, vamos... Tá acreditando nisso, velho? Os caras mudaram o nome dos elementais, mano. No desenho do Max Steel aparece um elemental clássico com o mesmo de Zine em Ultralink. Não é o mesmo que os elementais, não? Ah, tá, mano. Mas falou que eles controlam os elementos? Pô. Água, vento, terra. É crime dirigir mamando. E dirigir sendo mamado. Uma hora de filme e a gente não vê o vilão ainda, cara. Nossa, vai deixar a gazosa lá sozinha, mano. Eu quero te perguntar sobre o meu pai. O que aconteceu na noite que ele morreu? Cara, a história de heróis, que os caras querem reencontrar o pai é muito chato, velho. Pô, muda isso um pouco. Faz um herói que não quer saber do pai mais, mano. Steel ou Jarvis? Acho que o Jarvis, velho. Porque ele tem a função de amolecer o p... Cadê o Steel? Mano, deve estar na bunda desse cara, velho. Não é possível. Ele vai ter que ativar o modo Max Turma. Agora, como é que o cara vai lutar contra o vento, mano? É só respirar ele, mas não tem como respirar isso tudo de ar, não, mano. Caraca, velho. O cara tá dando um soco de ar. Ah, mano. O cara não durou nem dois segundos, velho. Com a p... da armadura. O Steel é como se fosse uma camisinha pro corpo inteiro, então, cara. Se for muito forte, rasga. Rápido, antes que ele reconstitua o vento. Mano, esses ultralinks, então, são tipo os drones do mistério. Que fazem ilusões de elementais, cara. Eu não tenho ninguém, Steel. Eu tô sozinho. Esse moleque tá dando 100% da atuação dele, velho. Esse estresse todo aí, mano, é falta de César. O cara deve estar com a bola roxa já. Preciso da sua ajuda. Eles pegaram minha mãe. Eu não sei pra onde estão levando ela. Eles pegaram a mãe dele? Quem que não quer pegar a mãe dele, vai? Eu te ligo de volta. Tem alguma coisa esquisita com essa loiraça aí, hein, mano? Sim, senhora. Mano, ela é a vilã, cara. Sabia que ela era gasosa demais, mano, pra ser tão santa. Há quanto tempo nos preparamos pra este dia? A máquina vai funcionar. Mano, não é por nada não, cara. Mas esse filme parece aquele fã filme feito pro YouTube. Mas por que está fazendo isso? Porque ele quer sua esposa, cara. E agora eu vou drenar você. Eu vou drenar cada grama de energia que existir em você. Até energia branca. Ultralink. Você queria que ele me matasse. Te matar? Eu preciso de você vivo. Isso virou um episódio de série da CW, cara. Do nada. Desculpa ter duvidado de você. O seu pai, o nome dele era Macra. Ele era meu amigo. Nós escolhemos a terra pra proteger. O pai dele era alienígena mesmo, velho? Que que é essa, cara? O pai do Max era um ET de Vardina? Que isso, cara? Então ele é a mãe, na verdade. Modo Max Turbo. Ativar! O cabalhão tá desnecessário, mas tudo bem. Esse é o Power Ranger que a gente queria, mano. Modo Turbo Camuflagem? Modo Turbo? Caralho, mano. Esse Max fica invisível também. Ele aparece na água? Só temos que dar pra ele o que ele quer. Peraí, o quê? É só dar pra ele o que ele quer? E se ele quiser um boga, mano? Estilo agora, Modo Turbo! Está comigo, Max! Modo Max Turbo, vai! Está me dando tudo o que eu preciso. Tem certeza? Você quer leite, então? Ai, que dia nisso! E ficou todo branco. A explosão desce e só fez uns buraquinhos, velho. Na camisa do cara. Mano, a Balenciaga vende uma camisa dessa, desse jeitinho aqui, por 13 mil reais. Você tem que estar legal. Eu não posso perder você. Você acabou de conhecer esse bicho, mano. A gente se diverte junto. Esse tipo de diversão de brother aí, mano. Sei não, hein, cara? Você não consegue levantar? Não! Pô, tu é um robô, cara. Levanta logo de casa. Que estilo maceta do Max, tá maluco, velho? E aí, você vem sempre aqui? Só se ele virar um vibrador, né? Peraí, mano. Ele tava dando em cima da Lamparina ali. Sempre aqui? Então existem mais Ultralinks por aí? Mas está correndo perigo agora. E virão atrás de você. Aí, vai ter o 2. Lamparina sabe que cá. A Pixar já ensinou isso. Verdade. Mano, agora o que ele vai fazer com o estilo o tempo inteiro no quarto dele, velho? E na hora que ele quiser bater aquela gloriosa? Ou trazer a gasosa pra casa? Ele vai precisar saber de onde ele veio. Saber quem ele é. Caraca, essa é interessante. Interessante não. Essa é bizarro. Se o cara fala assim, ele tem que saber de onde veio. Aí aparece o saco do pai dele, mano. Quem sabe a gente pode, eu sei lá, de repente fazer aquele tour que você falou. Ah, tá. Vai pro quarto logo, caralho. Modo turbo voo? Modo turbo voo. É. Mais tarde vai ter o modo max turbo. Tá mais apertada. Sério? A gente voando e você reclamando da armadura? Vamos pra direita. Não, vamos pra esquerda. Não, não, não. Vamos pra direita. Não, nem. Não. Se inscreva no canal